Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve aí na TV Alve Verde, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é sempre importante a sua participação aqui, beleza? Bom rapaziada, acho que depois de algumas inconstâncias nessa temporada, inconstâncias né, nem sei se dá pra falar desse jeito também, foram dois jogos em que a gente deixou a desejar, contra o Agua Santa principalmente, depois contra o Bolívar já era um pouco esperado, uma adversidade né, tendo em vista o tropeço que a gente teve, o fato de colocar um time muito alternativo, jogar na altitude, era o jogo mais difícil da Libertadores, mas ainda assim a exibição foi muito ruim né, porque dava pro Palmeiras ter conquistado algo melhor, mas foram esses dois jogos assim de mais instabilidade na temporada, onde a torcida chiou um pouco mais, depois o Palmeiras retomou os trilhos aí, conseguiu bons resultados, vem fazendo um abril muito bom até o momento, vai passar muito pelo próximo jogo contra o Serro Portenho, a vitória contra o Serro é fundamental pra gente de fato se recuperar 100% desse mês, mas eu queria falar sobre a qualidade do elenco do Palmeiras né, em que pé que tá isso hoje, porque a gente dizia que, na verdade martelou muito, principalmente durante o início dessa temporada, que dois bons nomes transformariam esse elenco do Palmeiras, né, esses dois bons nomes chegaram, o Rios e o Arthur, claro que esses jogadores ainda não estão adaptados, é claro que eles não estão jogando tudo que podem, principalmente o Arthur, né, só fez dois jogos até o momento, um deles ainda jogando de meia, o segundo, pequenas alterações durante o jogo né, caindo um pouquinho pelo centro, mas predominantemente pela direita ali onde ele gosta de jogar, não fez nenhum grande jogo ainda, é verdade, mas foram só dois né, tá se adaptando, tá entendendo o papel dele dentro do elenco, e o Rios saindo do banco pra jogar majoritariamente aí no segundo tempo, mas são dois jogadores que eu acho que vão ajudar bastante o Palmeiras, e além disso a gente começa a ganhar mais opções, do meio pra trás eu sempre achei que o Palmeiras tinha boas opções, né, o Marcelo Lomba pra reserva do Everton, Mike, Luan, sei que muita gente tem divergência com o Luan, mas acho que é um bom zagueiro pra reserva, o Naves aí, aí um garoto da base né, tem que dar um pouco mais de tempo pra entender, Vanderlan muito bem, pra alguns já merece até a titularidade do Piqueires, e no meio campo onde faltavam opções, agora a gente ganha, o Tabata, a gente tem o Gabriel Menino muito bem, o Zé Rafael desempenhando uma ótima, uma nova função de um jeito muito bom, você tem o Fabinho ganhando um pouquinho mais de espaço, você tem o Pedro Lima, você tem o Richard Rios, você tem o Arthur que também pode ser deslocado pro meio, aí quando a gente fala do ataque, você tem uma recuperação ótima do Flaco, uma recuperação ótima do Hendrick também, então é claro que esse momento positivo do elenco, ele passa por recuperação de jogadores, até recuperar do Gabriel Menino a gente não ganha um volante, ele ganha dois, porque aí você tem o Richard Rios de ótima qualidade, e tem o Gabriel Menino numa fase boa também, da mesma forma o ataque, você tem o Arthur, que foi um ótimo acréscimo, mas você também tem o Flaco jogando bem, você tem o Hendrick jogando bem, você tem o Rony pra voltar, ou seja, o elenco começa a dar um pouco mais de resposta, e isso, claro, de novo, passa pela melhora de alguns jogadores, mas passa por essas duas contratações que dão mais opções ao Abel, era por isso que a gente martelava tanto que essas contratações eram necessárias, acho ainda que falta mais um jogador pro meio campo, acho que pro meio do ano, quem sabe pensar num volante 5 mesmo, num homem da posição, num homem que seja um cão de guarda aí pra defesa, acho que o Palmeiras vive exposto em alguns momentos, por conta das alterações de esquema que o Abel precisou fazer, porque o time mudou, por conta também das perdas que a gente teve lá do começo do ano, nunca achei que o Palmeiras estava 100% pronto, e ainda acho que não, muitas coisas melhoraram no time, mas por conta das últimas lesões, da troca de esquema, uma alternativa até num 4-2-4 em alguns momentos, o time tem ficado um pouco instável na defesa, e aí será que o Richard Hills toma a titularidade em algum momento, do Gabriel Menino e protege melhor o meio? Será que o Abel consegue encaixar Zé Rafael e Gabriel Menino de alguma forma? Ou será que o Palmeiras vai precisar de fato ir ao mercado pra trazer esse camisa 5, e ter um pouco mais de equilíbrio? Isso só o tempo vai dizer, mas eu acho que o trabalho do Abel, mais essas duas chegadas, transformam o Palmeiras num time muito mais pronto, e aí você olha pro outro lado ali, você vê um Atlético Mineiro perdendo na estreia, um time bastante esquisito, com problemas com o seu treinador, que acabou de chegar, já tem problemas, nem deve continuar, talvez em algum momento da temporada, capaz dele pular fora, e aí reinicia o trabalho, você tem um Flamengo contratando um São Paulo, e aqui pra mim, não acredito que vá dar certo, pelo histórico de treinadores que já passaram pelo Flamengo, pelo jeito que o São Paulo joga, que é impositivo, é o jeito dele, não é uma adaptação ao elenco e tudo mais, não acredito que possa dar certo, então cara, tem uma série de incógnitas ali, dos nossos rivais, outros times que despontam como boas apostas na briga por títulos, mas cara, não tô cravando que o Palmeiras vai ser campeão de nada, só acho que a gente larga na frente justamente, pelo trabalho do Abel, a continuidade, a continuidade da espinha dorsal do elenco, e essas chegadas que tornam o Palmeiras reserva, muito melhor do que era, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço, valeu e fui!